Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal do Sensei, tá? E bom, vocês sabem que eu tô me preparando pro banner do Seiya de Pegasus porque vocês já viram como ele é lá no servidor chinês, eu já mostrei que o bicho sola tudo, né? Parece o Zoro, então eu já vou me preparar aqui pra ele. Queria dar uns avisos aí pra vocês, tá? O código da Aptoide mudou, tá? Agora ele é Drill2023, tá? Então, caso vocês quiserem fazer recarga mais barata e tal tudinho, vocês podem estar fazendo isso, tá? Vocês vão lá no... Vocês vão aqui na... Na app com os wallets de vocês, tá? E muda o código. Aqui, código promocional, coloca Drill2023, tudo maiúsculo, beleza? Tá. Outra coisa, né? Outro recado pra vocês. É se caso vocês quiserem fazer uma recarga, como vocês viram lá, eu tô com um saldo parado. E eu não quero fazer recarga na conta, tá? Eu não quero. Então, o que eu posso estar fazendo pra vocês? Eu posso estar vendendo ele. Tipo, digamos assim, pra vocês. Ah, vocês querem fazer uma recarga que custa 500 reais. Eu vou lá e cobro... Sei lá... 420. Entendeu? Então, é assim. Por exemplo, essa recarga aqui custa 539. Eu cobro lá nela 420. Entendeu? E aí, vocês mandam o dinheiro e eu faço a recarga usando o meu saldo, tá bom? Se alguém quiser, é só mandar mensagem aí também, que a gente conversa sobre isso, tá? É, se caso vocês não souberem como utilizar a versão da Aptoide também, é só mandar mensagem, tá? Galera, eu tô na fase 19 e 40 e eu não tenho muito diamante. Então, eu preciso farmar diamante. E o meu time, ele vai dar conta de passar várias fases, tá? Porque ele tá forte. Né? Ele tá bastante forte. Inclusive, eu tenho até que evoluir mais ele. Ó, eu tenho bastante coisa aqui pra evoluir ele. Então, a gente já consegue evoluir ele legal. Ó, só pra gente passar as fases rápidas. De novo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. 275. Ó, eu tô com bastante recurso porque eu não upo muito tempo, entendeu? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui, tá? Tem bastante recurso pra utilizar. Olha, como vocês podem ver, ó. Eu tô com 1140 pétalas, tá bom? Olha, eu também tenho um monte de coisa aqui pra gente utilizar. Tá? Que eu não tava utilizando, entendeu? Inclusive, por exemplo, eu posso usar isso aqui. Que vai me dar bastante pedra mágica. Mas eu não quero usar. Vamos só fazer as fases aí. Olha aqui, ó. Esse pacote aqui, por exemplo. Eu poderia vender ele pra vocês Por 420 reais Tá É Bem a menos 120 reais a menos Vamos lá Vamos terminar a fase 19,40 Tô utilizando esse time aqui com dois Sagitário O Mu E dois Tanque ali É mais que suficiente pra passar Só me contar que eu tô com o O bônus Acabou pra esse time Se o C ia lutar, acabou Mano, o que o Sagitário Tá fazendo é absurdo Pronto Pronto Passamos a fase 19,40 Só nisso aqui a gente já vai ganhar Muita coisa, entendeu Muita coisa mesmo Ó Mais um pacotão brabo pra nós Só aqui ó A gente já ganhou 500 coisas Invocação E aí ó A gente vai, né A gente vai passar a fase Sim, irmão Como é que eu vejo Pronto Chegamos na casa de Capricórnio Aí eu só fazer as fases aí Que eu vou farmar Diamante, né Eu tô pensando em fazer isso em live O que vocês acham da ideia Vocês curtem Eita Explodiram meu Meu Sagitário Mas também, né Ele tá 10 estrelas só Aí Ficou complicado Mas eu não esperava essa explosão dele aí Não, hein Nossa Tá falecendo muito rápido Qualquer coisa eu coloco A Yuri Pronto E aí agora é só formar a fase Não tem muito mistério Agora quantas fases eu vou conseguir passar com esse time Eu não faço ideia E tudo no automático, tá galera Porque eu não gosto de ficar Manual, não Há muito tempo Toma E eu tô guardando aí pro 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 bando do Ceia Divino, né Ceia de Pegas Divino Então Vamos começar a preparação pra ele Na verdade eu já tô preparado há muito tempo Eu já tenho Praticamente Pétala suficiente Pra deixar ele Platina, né Só que o que tá faltando é Diamante Não pra deixar ele platina Mas pra comprar os negócios Durante o evento dele É isso que tá faltando E é isso que eu vou conseguir Passando as fases, tá Sei lá Chegar na fase 20 e pouco Talvez Até porque Quando eu chegar no Quando eu fizer essas mil e poucas invocações Eu provavelmente vou platinar muitos personagens Entendeu? Porque vai ser muito recurso que a gente vai ganhar São mil e poucas invocações Então Vai vir bastante coisa Além dos ceias Então A minha conta A minha conta Quando eu fizer isso Ela vai explodir de força Entendeu? O que ela tá atrasada Ela vai deixar de ficar atrasada Por conta desse evento Entendeu? Então Então todo mundo que parou Antes desse evento E tá na minha frente Eu vou ultrapassar Por conta desse evento aí Tá? É Eu vou continuar fazendo isso aqui Acho que isso não é legal De vocês verem em um vídeo Mas Em uma live seria legal Porque aí a gente ficaria conversando Né? Então É isso Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau